O Fred era um jovem cientista à procura do emprego dos sonhos. Seu professor preferido, Freitas, sempre trabalhava sozinho no laboratório dele. Mas um dia, ele abriu uma exceção e convidou o Fred para ajudá-lo em um projeto de pesquisa secreto. Quando o rapaz chegou no laboratório, encontrou o mestre caído no chão, inconsciente. Os colegas disseram que, na metade do seu último experimento, as luzes se apagaram. O Jonas, o Dinho e a Aline estavam por perto. O Jonas disse que era o assistente do Freitas. Quando as luzes se apagaram, estava muito escuro para ver o que estava acontecendo. O Dinho falou que estava examinando alguns documentos em seu escritório ali perto, e a Aline afirmou que estava limpando o laboratório. Qual deles está mentindo? O Jonas, o Freitas, sempre trabalhou sozinho. O Fred era seu primeiro e único assistente. Quando o Freitas melhorou, ofereceu um emprego para o Fred em uma grande empresa, que fabricava cachorros robóticos. Mas primeiro, o rapaz tinha que resolver uma tarefa de lógica. Há três gavetas com pílulas no laboratório. Uma delas só contém pílulas azuis. A outra só vermelhas. E a terceira, azuis e vermelhas. Todas as gavetas estão com identificações erradas. O Fred só pode tirar uma pílula de cada uma das gavetas para descobrir a cor de cada uma delas. Como ele conseguirá fazer isso? Para corrigir a identificação das gavetas, o rapaz deve tirar uma pílula da gaveta que supostamente contém tanto azuis quanto vermelhas. Como sabemos que todas as etiquetas estão erradas, essa gaveta deve conter só pílulas vermelhas ou só azuis. Se ele encontrar uma pílula vermelha, deve identificar essa gaveta como vermelha. Depois, mudar o nome da gaveta vermelha para azul e identificar a que sobrou como vermelho azul. O Fred enviou uma mensagem de texto para sua namorada, a Sarah, para contar a boa notícia de seu novo emprego. Ele a convidou para jantar fora, mas ela respondeu. Amor, acordei gripada. Não quero te passar gripe. Acho melhor ficar em casa e descansar. Então o rapaz fez uma chamada de vídeo com a garota e assim que a viu, percebeu que a namorada estava mentindo. Como ele descobriu isso? Veja só a cama dela. Parece que ela está se arrumando para sair mais tarde. Outra coisa, por que estaria usando o salto alto se estava planejando ficar em casa? O Fred ficou muito aborrecido e resolveu seguir a Sarah. Ele a viu jantando com outro homem em um restaurante chique, então se aproximou da mesa deles e esbravejou. Sarah, quem é esse cara? Ela disse que era o pai dela. O Fred deu uma boa olhada no homem e acreditou nela. Por quê? Eles têm a mesma cor rara de olho e uma pinta abaixo do olho direito. Em seu primeiro dia de trabalho, o Fred chegou ao escritório. A sala estava cheia de cães de guarda robóticos que foram ensinados a reagir a qualquer movimento. De repente, eles saíram do controle e destruíram o laboratório. Ainda bem que o Fred conseguiu se esconder. Ele precisava sair dali o mais rápido possível. O jovem cientista viu três objetos. Um taco, uma pistola de água e uma bola pequena. Qual desses objetos o rapaz deve usar para fugir? Ele só pode escolher o bastão para lutar contra os cachorros, mas há muitos deles. Também poderia pegar a pistola de água, mas ela é muito pequena e praticamente inútil. Por incrível que pareça, a bolinha é a melhor opção. Ela a distrairá, os cachorros e o Fred conseguirá fugir. Depois do infeliz acidente com os cães robóticos, o rapaz foi para outra entrevista de emprego. Ele resolveu trabalhar como gerente de hotel. O proprietário lhe pediu para decifrar um enigma para testar o raciocínio lógico do candidato. O que é preto quando você o pega, fica vermelho quando é usado e branco quando é jogado fora? O Fred acertou o enigma e ficou com a vaga de emprego. O que lhe respondeu? O carvão. O Fred começou a trabalhar. Um novo hóspede chegou e era bastante diferente. Uma girafa. Você pode ajudar um novato a encontrar o melhor quarto para este animal? Para uma girafa, a melhor opção é o quarto que tem a porta mais alta. Outra hóspede, a Sheila, ligou para o Fred de ir em seu quarto. E estava aos prantos. Alguém havia roubado seu vestido caro e ela precisava dele para ir a uma festa de aniversário. A Sheila tinha certeza de que tinha sido uma das camareiras. Quem mais poderia entrar sem arrombar a porta? E aí, o que você acha? Qual destas camareiras roubou o vestido? Tem uma pedrinha azul debaixo da cama. A criminosa não percebeu que ela se soltou durante o roubo. E esta camareira tem uma pulseira com as mesmas pedrinhas. O Fred foi dar uma olhada na lavanderia. Ao chegar, sua colega, a Aline, estava caída no chão, desmaiada. A polícia examinou a cena do crime e interrogou todas as pessoas que haviam ido lá na noite anterior. A Ana disse, Cheguei às sete e meia da noite. Não havia ninguém aqui. Quando eu estava quase saindo, outra mulher chegou. A Ellen falou, Cheguei aqui às nove e quinze da noite. Não havia nada diferente. Só lavei minhas roupas e saí. Já a Sônia afirmou, Sou cega. Não sei se havia alguém aqui quando entrei. Quem é a criminosa? A Ellen. Ao tentar se proteger, a Aline arrancou um brinco da orelha dela. No dia seguinte, o Fred teve que lidar com mais um crime no trabalho. Alguém havia roubado alguns alimentos do depósito à noite. O responsável pelo local ligou para o rapaz assim que chegou de manhã. Olhe estas duas imagens. Você sabe dizer quais alimentos foram roubados? Isso mesmo. E mais alguns. O Fred interrogou três funcionários que haviam trabalhado no turno da noite. A Alice afirmou, Eu estava preparando um relatório mensal na minha sala. E nunca vou ao depósito. O Daniel falou, Eu fiquei no caixa a noite toda. Havia muitos clientes. Nem daria tempo de ir ao depósito. E a Jane disse, Eu estava fritando bifes de hambúrguer. Não saí da cozinha. Quem roubou os alimentos? Observe as pegadas no piso do depósito. Uma delas pertence ao responsável pelo local. E a outra é do ladrão. A contadora e a cozinheira usam calçados diferentes das pegadas. Então, isso significa que o Daniel está mentindo. Ele foi sim ao depósito. Um motoboy levou duas pinturas para decorar os quartos do hotel. O Fred se recusou a pagar por elas e as devolveu. Tudo porque elas deveriam ser idênticas. Você consegue identificar três diferenças entre os quadros? Aqui estão elas. De repente, uma das hóspedes desceu correndo do segundo andar aos gritos. A mulher tinha visto um fantasma em seu quarto. O Fred correu para lá. Você pode ajudá-lo a encontrar o tal fantasma? É este cara aqui. Ele é transparente demais para ser um humano. Dois irmãos, o Sérgio e o Charles, se reuniram para comemorar um aniversário no restaurante do hotel. A cozinheira perguntou quantas velas deveria colocar sobre o bolo. O Charles, aniversariante, respondeu. Quando o Sérgio tinha seis anos, eu tinha metade da idade dele. Hoje ele tem 40. Então, quantos anos eu tenho? E aí, quantas velas ela deve colocar sobre o bolo? Isso mesmo, 37. O Fred estava tendo uma conversa interessante com um dos hóspedes, o Wilson. O homem já tinha trabalhado na NASA, como cientista. E prometeu ao Fred que o ajudaria a participar de um programa espacial. Mas primeiro, o rapaz teria que resolver seu enigma. Se sete ursos estivessem em uma sala, e cada um deles abraçasse o restante dos ursos uma vez, e só uma vez, quantos abraços teríamos? O Fred respondeu, 21 abraços. E essa era a resposta certa. O Wilson ficou satisfeito com o raciocínio do rapaz, e lhe deu uma pasta com documentos necessários para conquistar seu emprego dos sonhos. O Fred deixou uma pasta sobre a mesa do escritório. Quando voltou, percebeu que ela estava vazia. Então interrogou três funcionários. Todos tinham entrado ali durante a ausência do chefe. A Kelly garantiu. Peguei seu grampeador hoje de manhã. O meu estava quebrado. Depois, o trouxe de volta e o coloquei sobre a mesa. Mas não mexi em mais nada. O motoboy, que tinha levado alguma coisa para o Fred, falou. Deixei a caixa dentro da sua sala. Foi o que me mandaram fazer. E a Alice disse. Estava limpando sua sala e sua mesa também. Mas não peguei documento algum. O Fred tinha um kit de impressões digitais consigo. Sabe como é, em caso de necessidade. Ele tirou as impressões digitais da mesa e também coletou as dos três suspeitos. Qual deles roubou os documentos? A Kelly. Ela disse que só havia tocado no grampeador. Mas as impressões dela estão na pasta também. Sobre a mesa, há impressões da Alice. Mas ela estava limpando o móvel. Pouco tempo depois, o Fred se tornou membro de uma tripulação espacial. A equipe havia marcado de se encontrar com a nave-mãe sobre a superfície da Lua. Mas devido a alguns problemas técnicos, ela foi forçada a pousar mais de 320 quilômetros distante do ponto de encontro. Durante o pouso, a maioria dos equipamentos a bordo foi danificada. Como a sobrevivência da equipe depende de chegar até a nave-mãe, eles devem levar os itens mais essenciais durante o trajeto. Abaixo, há 10 itens que ainda estão intactos. A missão do Fred é classificá-los de acordo com sua importância para chegar ao ponto de encontro. Você pode ajudá-lo? Os tanques de oxigênio são as coisas mais importantes. A tripulação precisa deles para sobreviver. Os tanques com água devem ser a segunda prioridade. O mapa estelar vem em terceiro. Sem ele, a nave se perderia. O quarto lugar fica com um concentrado de comida. O receptor transmissor FM, movido em energia solar, deve ficar em quinto lugar. Os membros da tripulação precisam dele para se comunicar com a nave-mãe. A corda de nylon entra em cesto. É útil para escalar penhascos e amarrar algum membro inconsciente aos outros. O sétimo mais importante é o kit de primeiros socorros. O número 8 é a seda de paraquedas. A nave precisa se proteger do sol. O bote salva-vidas autoinflável vem em nono. E os sinalizadores são o último objeto da lista. Podem ser usados para enviar sinais quando a nave-mãe estiver à vista. O que é isso? 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 Tchau.